Elas são nossas grandes companheiras. Estão sempre a tiracolo. Sair sem, para uma mulher, é quase que como sair sem roupa. As bolsas dizem muito sobre as donas. Ou os donos, por que não? Há quem carregue só o básico. E há quem carregue tudo ali dentro. É como se ela fosse uma salvação para qualquer imprevisto. Mas alguém aí já parou para pensar na sujeira que a gente junta dentro e fora da bolsa? Você que está nos acompanhando, sempre troca de bolsa, limpa a sua bolsa. Milena, você limpa a sua bolsa quando você troca de bolsa? Não. E você troca com frequência? Sim. O que você acha que tem na sua bolsa que pode atrair bactéria, acumular bactéria? Talvez coisas de tampada, batom. Escova de dente, isso aí? Não. Então já... E moeda solta? Dinheiro, moeda não. Dinheiro, se perde o batom, por exemplo. Hoje não está, mas às vezes eu deixo. Vamos ver, vamos ver a bolsa da Milena aqui agora, ver como é que está. Milena, a gente vai abrir, você dá licença, a gente vai mostrar aqui o que é que tem na bolsa. Bolsa de mulher tem de tudo, né? A gente vai acumulando. Aqui é roupa? Um jaleco. Um jaleco. Que é para a faculdade? Isso. Ó, o jaleco pelo menos está isoladinho na sacola, né? Porque jaleco... Ó, o dinheiro aqui, ó, gente. Dinheiro solto na bolsa. Dinheiro é muito sujo, né, Milena? Sim. Deve estar assim de bactéria nesse bolso. Realmente. Aí depois vai lá, coloca um chiclete, coloca uma balinha. Exatamente. Às vezes põe a bolsa apoiada em algum lugar, chega em algum lugar, põe a bolsa, e aí chega em casa, põe a bolsa dentro do armário. Exatamente. Sem limpar. Sem limpar. E o dinheiro ficou lá dentro também. Sim. Se elas vão a todos os lugares, acumulam diversos tipos de bactérias, será?